Fala pessoal, tudo beleza? No vídeo de hoje um comparativo muito interessante de dois modelos aí que pelo menos até a data da gravação desse vídeo são os modelos mais parecidos aí com o Apple Watch Ultra, são dois lançamentos, relógios muito legais então eu estou aqui com o Evo Watch Ultra 2 e estou aqui com o ZD8 Ultra Max muita gente estava me pedindo esse vídeo e eu resolvi trazer esses dois modelos lado a lado a gente vai comparar construção, acabamento e funções então fica no vídeo porque isso vai te ajudar muito a decidir qual desses dois modelos se encaixa melhor ao seu perfil e agora sem mais enrolação e vamos para o comparativo como são dois modelos muito parecidos eu vou manter aqui o ZD8 Ultra Max no meu lado direito que é esse com a pulseira laranja e vou manter aqui o Evo Watch Ultra 2 do meu lado esquerdo esses dois modelos estão bem parecidos mas cada um tem algumas particularidades, algumas coisinhas a mais então vou começar falando um pouquinho aqui de especificações técnicas olha só, o Evo Watch Ultra 2 ele tem uma tela de 1.91 contra uma tela de 2.08 eu vou colocar uma watch face toda preenchida para a gente conseguir ver aqui que não tem tanta diferença então olha só, apesar de teoricamente a gente ter uma tela maior aqui no ZD8 Ultra Max você não vai conseguir perceber isso mesmo colocando um ao lado do outro, certo? então a gente tem uma tela um pouquinho maior em questão de bateria, o Evo Watch Ultra tem uma bateria um pouco mais potente uma bateria de 420 contra uma bateria de 380 mAh trazendo isso para o uso, lembrando que a autonomia de bateria vai variar de acordo com cada usuário eu consegui chegar aqui no ZD8 Ultra Max a 2 dias e aqui no Evo Watch Ultra 2 eu consigo chegar aproximadamente 3 dias mas lembrando que isso vai variar muito de acordo com cada usuário o ZD8 Ultra Max tem uma conexão Bluetooth 5.0 e o Evo Watch Ultra 2 tem uma conexão Bluetooth 4.0 é uma conexão Bluetooth um pouquinho melhor mas eu não tive nenhum tipo de problema com conexão, com estabilidade e antes de começar a falar das funções eu quero apresentar para vocês aqui lado a lado a questão do acabamento e construção que esses dois modelos aqui estão impecáveis muito parecido mesmo com o design e construção do Apple Watch Ultra temos o botão coroa que é giratório e funcional aqui no centro a gente tem o microfone temos esse segundo botão que também é funcional e temos esses furinhos que ficam posicionados aqui próximo à pulseira e isso deixa o relógio ainda mais parecido com o Apple Watch Ultra do outro lado também tudo muito parecido a gente tem aqui as saídas do alto-falante os dois modelos tem o alto-falante bem alto, bem nítido o microfone também tem uma boa captação de áudio temos esse terceiro botão que também para os dois modelos é funcional e os furinhos aqui próximo à pulseira na parte de trás eles estão também muito parecidos eu tenho que ficar repetindo isso porque tem alguns modelos que eles não são tão parecidos então olha só tanto o ZD8 Ultra Max quanto o Evo Watch Ultra 2 eles estão aqui idênticos na parte de trás temos as travas da pulseira e temos esses quatro parafusos que não são desenhos são parafusos de verdade isso serve apenas para deixar o relógio mais parecido também esteticamente com o Apple Watch Ultra mas aqui no Evo Watch Ultra 2 a gente tem o sensor de temperatura e esse é um sensor de temperatura funcional muitos modelos tem a função de temperatura que é o termômetro corporal mas não funciona porque ele precisa ter esse sensorzinho aqui eu já fiz alguns testes e nesse smartwatch ele capta sim as variações de temperatura na questão do tamanho os dois modelos tem o tamanho de 49mm que também é o mesmo tamanho do Apple Watch Ultra então você consegue utilizar pulseiras de 42mm, 44mm, 45mm e 49mm todas essas dimensões de pulseira são as mesmas e você consegue utilizar e falando aqui um pouquinho das funções lembrando que esse não é um vídeo review detalhado eu já trouxe vídeo completo desses dois modelos se você ficar curioso em conhecer melhor todas as funções eu já tenho esses vídeos vou deixar os vídeos aqui na descrição aqui eu vou abordar apenas as funções que tem um modelo e não tem no outro começando aqui com a questão das watch faces a gente tem os dois modelos watch faces no sistema através do aplicativo dá para você baixar novos temas todos os temas são gratuitos dá para você colocar uma foto também nos dois modelos dá para personalizar a tela inicial com uma imagem ou uma foto da galeria tá vendo que bacana e a gente tem um ponto aqui para o Ivo Watch Ultra eu coloquei duas watch faces parecidas que teoricamente teriam que ter interações o ZD8 Ultra Max ele não tem a interação das watch faces já no Ivo Watch Ultra quando você tem uma watch face que tem alguma função você clica em cima ele te leva direto para a função deixa eu colocar uma outra watch face que tem mais interação essa daqui você abre o sensor dos batimentos você abre o pedômetro aqui não você pode ter algumas watch faces com alguns ícones mas esses ícones serão apenas de enfeite os dois modelos possuem o Always On Display então aqui os dois modelos tem esse Always On Display no formato digital e temos também ele no formato analógico não é um formato digital muito discreto tem relógio grande e o relógio é colorido os dois modelos tem o sensor que apaga e acende a tela com o movimento do pulso tá vendo? você fez o movimento de pulso para baixo a tela apaga levanta o pulso a tela acende o ZD8 Ultra Max você consegue acender a tela ao toque e acender a tela quando você aperta o botão o E-Watch Ultra 2 tem uma função bem legal uma função que eu descobri recentemente olha só quando você coloca a mão sobre a tela a tela apaga ela entra em modo Standby e se você rapidamente der um toque na tela a tela acende novamente ah, mas muita gente não gosta de acender a tela ao toque isso daí você também tem aqui no E-Watch Ultra 2 se você deixar passar de 5 segundos quando você tocar na tela a tela não vai acender é uma função muito bacana que eu descobri e a gente não tem esse recurso aqui no ZD8 Ultra olha só você pode colocar a mão sobre a tela e a tela não apaga nos dois modelos você tem a possibilidade de travar uma watch face da sua escolha então você escolhe uma watch face vem e trava no cadeadinho e aí quando você girar o botão coroa olha só essa watch face ela fica travada isso é muito legal porque às vezes você escolhe uma watch face gira o botão coroa sem querer e alterna temos aqui uma guia com acessos rápidos o E-Watch Ultra 2 tem apenas dois estilos de menu tem o menu em formato de lista e tem o menu coméia já o ZD8 Ultra Max ele tem mais estilos de menu tem menu coméia, tem menu circular tem menu giratório tem menu em formato de lista eu não vou mostrar todos esses estilos de menu mas se você quiser conhecer os vídeos review vão estar aqui na descrição então olha só temos alguns acessos rápidos então a gente tem aqui o nível de bateria a conexão Bluetooth para chamadas a intensidade do brilho do relógio os dois modelos tem um brilho muito bom tanto que eu nem gravo o vídeo com o brilho no máximo normalmente eu gravo menos da metade e não tenho nenhum tipo de problema deslizando aqui para a direita a gente tem essa guia com acessos rápidos que também está bem parecido data e hora últimas aplicações que você acessou deslizando para a direita a gente tem acesso ao pedômetro sensor dos batimentos cardíacos na verdade você consegue customizar esse acesso aqui da forma que você quiser tem um sinalzinho de mais você clica e aí você adiciona a função da sua escolha aqui no Evo Watch Ultra quando você desliza para cima você tem o acesso às notificações os dois modelos você vai ser notificado das principais redes sociais dá para você ler o conteúdo no ZD8 Ultra Max quando você desliza para cima você vem para o menu de funções os dois modelos tem a tag de NFC não se trata de um sistema de NFC para pagamentos e sim uma tag dá para fazer muita coisa legal eu já trouxe vários vídeos de outros modelos ensinando a fazer a configuração dessa tag mas se você não sabe fazer essa configuração deixa aqui nos comentários que eu trago um vídeo específico a gente tem as funções principais a gente tem os dois modelos função de chamadas a gente tem os modos esportivos que eu já vou dar um outro destaque aqui para o Evo Watch Ultra que nesse modelo a gente tem aproximadamente 170 modos de atividades físicas aqui no ZD8 Ultra Max a gente não tem tantos tem os principais mas não chega nem perto de 170 que a gente tem aqui no Evo Watch Ultra 2 temos o notificador remoto os dois modelos dá para você sincronizar contatos da sua agenda tem o histórico das chamadas sensor da oxigenação do sangue tem o pedômetro exercício de respiração sensor de frequência cardíaca eletrocardiograma monitoramento de sono toda a parte de chamadas essa daqui é a tag NFC como eu mencionei não é um sistema de NFC e sim uma tag temos aqui calendário cronômetro cronômetro regressivo tem os dois modelos dá para você inserir QR Codes QR Codes de carteira QR Codes de redes sociais temos também alarmes dá para você favoritar número de SOS controle de mídias o acesso ao assistente de voz essa função aqui de posicionamento não é um GPS integrado quando você está conectado ao seu smartphone você clica aqui ele vai te mostrar o seu posicionamento mas não é um GPS do smartwatch despertador cronômetro cronômetro regressivo o ciclo fisiológico que é uma função voltada para mulheres temos aqui jogos na memória o Evo Watch Ultra tem um joguinho que é esse joguinho aqui de nave e o ZD8 Ultra Max tem um joguinho de quebra cabeça e também tem esse outro joguinho aqui ó que você tem que acertando a cabeça dos bichinhos e fazendo ponto o Evo Watch Ultra 2 tem a função de calendário aqui no ZD8 a gente não tem sensor que acende a tela quando você levanta o pulso temos nos dois modelos mais uma função a mais que temos no Evo Watch Ultra 2 que é a função de termômetro corporal depois a gente vai aqui para as configurações aqui a gente vai ter basicamente as mesmas funções ajuste de idioma a troca dos mostradores você consegue ajustar a intensidade da vibração modo não perturbe modo de economia de bateria dá para você aqui no ZD8 Ultra Max escolher alguns toques para chamadas toque para notificações toda parte de idioma os dois modelos você consegue definir uma senha de bloqueio de tela e se você gostou desse vídeo não esquece de deixar o seu like lembrando que os links de compra das mesmas lojas que eu comprei também vai estar aqui na descrição se você ficou com alguma dúvida comenta aqui embaixo que eu vou estar visualizando e assim que possível eu vou estar respondendo você e é isso eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo